Ramon Menezes anuncia convocados da seleção brasileira. O técnico interino do Brasil, Ramon Menezes, anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção para o amistoso contra Marrocos, o primeiro após a Copa do Mundo do Catar. Com novidades em todas as posições, o treinador optou por alguns nomes chamados por Tite e também por estreantes. Ramon optou por chamar o goleiro Mikael. Na defesa, Arthur foi a novidade na lateral, enquanto Robert Renan foi a surpresa entre os zagueiros. No meio-campo, André, Andrei Santos, João Gomes e Rafael Veiga receberam suas primeiras oportunidades na seleção. Juan e Vitor Roque no ataque fecharam a lista de estreantes.